Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que é isso. Giambalo meu blanco. Tem coisas que fazem sentido dos dois lados. Por exemplo, eu sou a favor da legalização do aborto, da maconha, da legalização de coisas em geral, eu sou a favor. Mas eu gosto de uma economia mais aberta e por aí vai. Então tem coisas assim que são, que eu acho que fazem sentido. Você é a favor da liberação das armas em casa? Sou a favor. Sou a favor. Eu também. Sou a favor da liberdade, sabe? O meu primeiro filtro sempre é a liberdade. Então é... Por isso que às vezes... É, exato. Então tem coisas de um lado e de outro que eu concordo. E eu queria que... Eu gostaria que... Vamos lá. Se não são apresentadores isentos, que fosse um mais à esquerda e um mais à direita para a gente ter as duas óticas sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. Que pudessem conviver, que pudessem debater de forma civilizada. Inclusive foi um dos fatores chaves para o sucesso inicial do grande debate da CNN. Que quando lançou... Mas o negócio descambou, né? Eu não sei. Descambou por quê? Ah, descambou por quê aí... Eu não sei. Vocês conhecem o Caio? Eu também não quero ficar falando mal das pessoas. Porque, enfim, eu nunca fiz o que ele faz ali. O cara que é otário? Não tô zoando. Amigo do Vitão, aquele cara. Amigo do Vitão. Caralho, a cara não vale nada. Eu não vou ficar criticando, porque eu nunca fiz o que ele faz na TV, enfim. Mas ele... As críticas sobre ele, elas vão no sentido de ele não ter embasamento para falar o que ele fala, entendeu? Ele vai num chutômetro, assim, sem parâmetro nenhum. Enquanto que colocaram outras pessoas para debater com ele, que tinham embasamento. A Gabriela Prioli, que estuda e tudo mais. Então, assim, ficava um debate muito desequilibrado. O Caio não estuda? Então. Não parecia estudar? Eu não acompanhava muito. Eu tô perguntando de curiosidade mesmo. Não, aparentemente, assim, era uma coisa muito de... Ai, palpite. Ai, eu conheço alguém que não... Sabe, não é... Era tipo debater com o Monarque. Exato, né? Entendi, entendi. Eu falo o que eu penso, mas eu não tenho dado de tudo. É, assim, era uma coisa um pouco desequilibrada. Entendi, entendi. Vamos colocar assim. E... E aí, por isso que desandou? Eu acho que não desandou porque ficavam meio que um xingando o outro. Ou isso fazia da audiência, na verdade? Aconteceu, aí ela saiu e tal, do grande debate. Teve tretinha, assim. Teve, levou pro coração. Teve pessoas que levavam coisas... Levaram pro coração esse negócio é meio... Meio foda também. Não, mas é difícil não levar, né? Porque as pessoas realmente acreditam nessas coisas. Tipo, como você tá dizendo, você é bem aberto. Você tem uma mente bem aberta. Mas eu, por exemplo, sou a favor da legalização do aborto. Sou a favor da legalização das drogas. Mas eu acho que arma em casa é um negócio bem perigoso. Porque assim como a gente tava falando de pena de morte. É um sistema muito falho. Então, pra isso descambar em... Sabe? Pra cair em mãos erradas e tudo mais... Eu acho complicado. E é uma coisa que eu não mudo de ideia. Sabe? E se tiver que entrar num debate fervoroso, eu acho que eu não vou mudar de ideia com relação... Eu acho... A gente pode debater segredos da mente, mas... É uma coisa que... Não, mas daí é tu levar pro coração é outra vibe. É, mas dá pra entender um pouco, não? O quê? Levar pro coração? E isso, você debater com paixão e falar assim, não, eu acredito nisso e... Não, com certeza. Mas agora, você pegar a paixão da outra pessoa e levar pro coração essa paixão. Tipo, falar... Ela tá tentando destruir o seu argumento e achar que ela tá tentando destruir você. É, isso as pessoas confundem muito mesmo. Esse é o problema, é. Porque eu acho que você tem que ser, ainda mais sendo uma jornalista, apresentadora, profissional, tá? Tá ali pra debater, saber separar, que, mano, lá o cara vai... É óbvio que ele vai pegar pesado, ele tem que pegar pesado. Eles tão lá pra ver isso e você tem que pegar pesado também. Então, esse é o jogo, essa é a graça do debate, é um wing. Exatamente, não é? É um debate, né? É o... É o atrito, é o conflito que é legal. A razão de desistir do negócio é essa, justamente, né? Exato. Você jogar argumentos e fazer o negócio pegar fogo ali. Então, tem mais... Faz, faz, vai. Acabou o grande debate? Não, ainda tem, mas tem, eu não sei quem é que tá agora. Perdeu totalmente relegando. Mas são outras pessoas... É, são pessoas que não têm tanta relevância. São nomes menos conhecidos. Tem que ter os influenciadores, tipo, Gabriela Piori e tal.